Música Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia na Rede Mundo Maior, uma rede das Casas André Luiz, onde nós estamos iniciando a segunda parte do programa Abrindo a Bíblia. Estamos falando, quando falávamos na parte final da primeira parte do programa, sobre as comunidades da Ásia Menor, fundadas por Paulo, fundada por João e a comunidade de Jerusalém, que é chamada de Cristianismo Primitivo Apostólico, porque ali viviam todos os apóstolos de Jesus reunidos em Jerusalém. Depois da morte de Estevão, depois que começa aquela perseguição, que Saulo começa com a sua perseguição, que vai a Damasco a regimentar mais gente, etc., essa história todo mundo conhece, leiam Atos dos Apóstolos de Lucas ou então Paulo e Estevão, Psicografia de Chico Xavier, editado por Emmanuel, uma obra fantástica onde conta tudo isso muito bem. Mas ali, por volta do ano 50, depois do primeiro concílio de Jerusalém, no ano 49, que a perseguição continua ainda mais firme, João pega Maria e leva para Éfeso. Chegando em Éfeso, eles se instalam ali, uma cidade, uma cidade muito poderosa, era como se fosse a capital do Império Romano, na Ásia Menor, depois, logicamente, de Pisâncio e Constantinopla. E ali vão se instalar com Maria e leva Maria para uma região montanhosa, lá perto de Éfeso, a aproximadamente 6 quilômetros. A cidade de Éfeso hoje só são ruínas, não existe mais uma cidade na forma como era naquela época, opulente, muito poderosa, muito cheia de tudo. E ali, em Éfeso, convergiu muitos acontecimentos importantes. Paulo passou ali, esteve ali dois anos, dois a três anos. Depois do concílio de 49, na sua segunda viagem, ele ficou ali uns dois anos, com uma loja ali na Ágora de Éfeso, e ali ele pregava, ali ele adquiria seguidores de Jesus, e ele morava ali também, próximo. Não só negociava, como também morava, mas a sua loja, que ele era tecelão, a sua loja era toda frequentada por pessoas que ele falava de Jesus. E Paulo era uma pessoa fantástica, tinha uma persuasão, uma capacidade de convencimento impressionante. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando de Éfeso. Ali estava Paulo, que esteve nas suas viagens, passou ali, e João, o evangelista. João não saiu dali. João ficou circulando entre Éfeso, mais em cima, Esmirna, que é também uma cidade portuária do mar Egeu, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodicea. Ele ia e voltava, porque o cuidado dele era manter o seu elo com Maria, pela responsabilidade que ele assumiu perante Jesus na cruz, de cuidar de Maria. e João foi fundando ali, perto de Éfeso, tem uma montanha a uns seis quilômetros aonde ficava a casa de Maria, e ainda hoje está lá. Não é mais a casa, mas uma igrejinha bem montada, em cima daquela casa, que quem chega ali sente uma atmosfera, meu querido irmão telespectador, a energia é indescritível. Nós estivemos lá com um grupo e realmente a gente nota que Maria formou uma espécie de continuação do Tabor lá em Jerusalém. É como se João com ela tivesse transferido essa janela espiritual que Jesus abriu no Monte Tabor para a cidade de Éfeso. Mas nós não podemos nunca falar em igreja, igreja é prédio. Mas você diz que não é eclésia, vem do grego e é eclésia, sim, mas eclésia não é prédio, eclésia é, segundo o termo grego, é convocação de uma assembleia para se estudar uma filosofia espiritual. Então, eclésia é um termo que cabe melhor do que igreja. Então, vamos chamar de comunidade, porque vem do hebraico carralho, que significa comunidade, desculpa, multidão, aglomeração, porém, com um objetivo único, e é exatamente o que João fundou ali na Ásia Menor, assim como Paulo, não foi igreja, foram comunidades. Você chega lá hoje, você até se decepciona, você não encontra nenhuma igreja, hoje a Turquia só tem mais mesquitas, que a religião lá é o Islã, seguidores de Maomé. Então, o cristianismo praticamente existe lá como lembrança, porque as comunidades cristãs são muito pequenas, por exemplo, a cidade de Tarso, onde Paulo nasceu, tem uma igreja em homenagem a Paulo, mas não tem nenhum pároco, nenhum padre. Em Antioquia, onde o cristianismo começou, só tem uma igreja com um padre, o padre Domênico, que aliás, não é nem padre, é um frade, é um freio, um capuchinho. E João teve essa preocupação de ficar ali implantando a mensagem de Jesus e cuidando de Maria. Agora, o que é que a gente quer colocar para vocês? No ano 95 da nossa era, João era o líder espiritual daquela região morando em Éfeso, João como líder que era, o imperador domiciano se autodenominou Deus e obrigava todas as pessoas a adorá-lo como Deus, como divino. E quando ele decretou esse princípio, ele começou a perseguir e a matar até aqueles que não o aceitassem como Deus. E quanto a João, por ser um líder, ele o mandou prender. E João foi levado a Roma. E lá em Roma aconteceram coisas interessantes que daí porque João foi preso e não morto. Porque aqui domiciano não matou João, muito bem ter mandado executá-lo. Mas João, meu querido telespectador, foi escolhido por Jesus para uma missão espiritual. Todos os discípulos de Jesus foram executados, mortos, menos João. foi o único que conseguiu subsistir e só desencarnou no ano 103 da nossa era, como dizem os teólogos. Mas a história de João em Roma, nós vamos contar na terceira e última parte do nosso programa. Não saia daí que nós voltaremos no minuto. Até já! Tchau!